Galera, para quem não sabe então, estamos aqui fazendo a trilha do rio seco. Por enquanto, nada de rio e nada de seco, só mato. Eu sou o Alex e o Wagner, da equipe gigante da Serra. O Adriano e a Raquel, da minha outra equipe, Pé no Barro Trilhas. Hoje dia, que dia é hoje? 17 de março de 2018. Para mostrar como é difícil a trilha aqui, tem que ir abrindo o mato. A água está gostosa. Aqui, na fria do rio seco, estamos quase lá na cachoeira. A gente parou aqui em uma pequena piscina, mostrando aí atrás para vocês. Tem uma cachoeirinha, tem bastante pedra. O Alex já caiu na água. Aqui, a água é pura, cristalina. A Raquel e o Adriano vieram junto hoje. Está um dia bonito, está batendo um ventinho gostoso. A água aqui, olha, é uma maravilha. Ah, se fosse a prova d'água. É só para mostrar a paz difícil aqui. Galera, a gente acredita que está chegando no salto do rio seco. Não que a gente acredita, a gente está chegando. Mas olha que está difícil. Tem lugar aqui que eu sou obrigada a sentar para subir. E mato tem de monte. Você vai sozinho, vento? Adriano, dá a mão aí. Chegamos? Ah, um serrano? Rapaz, essa parte aqui até que está limpa agora um pouco. A hora que já passou o matagal. Estamos quase ali. Vou ter que passar esses vídeos tudo para a minha galeria, porque vai faltar espaço. Quanto tempo eu vi antes de ficar nesse tamanho? Cara, acho que isso aí tem um ciclo de vida rápido. Acho que não demora muito tempo, não. Bom, eu não conheço, mas isso aqui, para quem não conhece, é o Tigão da Serra. Ela fica no final de um paredão, só porque aqui dentro o caminho é bem difícil. Opa, cheguei de gatinho. É a maior folha do mundo. Olha, se é a maior folha do mundo, eu não sei, mas que a bichinha é, a tentada é. Uma planta pré-histórica, o Tigão da Serra. Também conhecido como alface de brontossauro. E cara? Aqui tem um pré-histórico também. Estamos quase lá, Marcelo. Marcelo não, o Alec está puxando a gente aí. Estamos quase. Aqui, galera, é um tobogã. Futuramente vai dar para tomar um banho aqui, tem que esperar gastar mais aqui. É, esse aqui é um tobogã. Só que eu não vou me arriscar a descer aqui não. Ih, caramba, está pingando água aqui. Por isso que eu voltei, porque tem muito encosto ali, cai muita pedra e é perigoso. Cara, olha só. Eu estou tomando um banho aqui, pô. Tem que proteger o seu lar, porque... Olha aí, olha aí, que lindo esse paredão. Olha aí, nossa, o que está aqui está lindo. Brotando. Vou pegar um banho aqui. Está sendo todos os dias. Não, enfim, olha. A gente nasceu e isso já estava aqui. Cara, é lindo, né? Aqui, olha. Vamos lá. Deixa eu vir do lado de cá. Uma pedra que vai subir. Cara, aqui eu acho que vou ter que guardar o celular na mochila e erguer a mochila. Ou não? Eu não saque de lixo. Não é não? Eu vou guardar. Galera, aqui um pouco. Essa piscina. Estamos quase chegando. Um salto do rio seco. Estou me arriscando aqui para filmar com o celular ainda. Eu vou ter que filmar porque está muito bonito. Vamos lá, então. Chegamos aqui no... No fim da trilha do rio seco. E já conseguimos avistar a queda do rio seco. Demorou aí. Deu quantas horas? Quase cinco horas deu de trilha. Quase cinco horas. Aqui. Uma quedinha pequenininha. Cara, subir lá em cima devia ser muito louco. Um paredão. E lá... Vai ter a queda dela lá. Vamos lá ver. Vamos lá. Aqui no final, agora parece fácil caminhar. Mas o que a gente passou para chegar até aqui... Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Tchau.